Rural e escolar. Esse requerimento eu estou pedindo para que se crie para um gestor criado, fazer uma lei, uma tarde de dar a casa, a gestativa, para que a gente possa nos comportar e o município fazer uma bolsa, uma bolsa escolar, estudantil, rural, a caminho da escola. Por quê? Por que esse requerimento? Eu sei que tem verba, não tem nada, que vem para o município. Mas como o município, o gestor, a Secretaria da Educação, não manda as exigências que o conselho do FUNDEB pede para que seja aprovado e que essas verba venham, o encanto, se não o encanto, já está atualizando. E não foi aprovado as pessoas. E aí, como é que se importa? Uma prefeitura está em torno de 10 aulas, no ente, que, às vezes, os outros nem viajavam. E o dinheiro está no bolso. Então, hoje está fazendo falta. Hoje está fazendo falta aí. Não está pagando o motorista, está aí, paralisação da comunicação. Por que isso? Porque não teve planejamento, não teve administratização. Ficou tudo aprovado. Está aí. Assim como assim, aparece. Vamos citar aí, perfeitamente? Tem só uma consequência? Aos alunos estão aí com o município sem dinheiro? A nossaza de um projeto pedindo para fazer, já que o senhor agregou o nosso aluno, o nosso aluno está levado. Dá um brito no aluno do município, no recalçado... Mas eu estou aqui tudo. Tchau, tchau.